Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje E hoje, gente, eu abro o programa assim muito feliz Porque eu vou fazer a abertura numa loja que já foi Já esteve aqui no programa por muitos anos E agora está de volta Que é a Casa Máxima A Casa Máxima, que é uma loja que é aqui em Porto Alegre Tem duas lojas Uma na Benjamim Constant e outra na Venceslau Escobar E eu confesso pra vocês que é uma loja que eu amo de paixão Porque eu acho o produto lindo Porque o atendimento é maravilhoso E pra quem não conhece a Casa Máxima Dos tempos que ela gravava aqui no programa Hoje eu vou fazer uma apresentação breve pra vocês Dos produtos Mas nós vamos mostrar toda semana novidades E sempre se focar em algum produto em especial A Casa Máxima é uma loja que trabalha com vários segmentos Ela tem cerâmicas maravilhosas como essas que nós estamos vendo aqui Tecidos O grande forte da Casa Máxima são os tecidos Tecidos pra decoração A pronta entrega Que são maravilhosos Olhem a quantidade de bandeiras Que tem aqui de tecidos Todos eles assim, ó De primeiríssima qualidade São muitas variedades Mas com que vantagem? Que aqui a gente compra E leva a pronta entrega E isso é maravilhoso A Casa Máxima também tem muitas almofadas Seguido nós falamos aqui no programa Sobre as almofadas O quanto a almofada tem o poder De mudar uma decoração instantaneamente, não é? Pois aqui nós encontramos já todas as capinhas prontas Ou almofadas cheias Daí como preferir Mas tem de tudo que é tipo de tecido Todos os tamanhos Enfim, a Casa Máxima Ela veste a nossa casa Além disso A Casa Máxima trabalha com cortinas Ela confecciona cortinas Então lá no fundo Daqui a pouquinho a gente vai pra lá Pra mostrar pra vocês O espaço de cortina Mas eu quero dar uma paradinha aqui Pra mostrar pra vocês Que a Casa Máxima tem assim Uma linha de tapetes Maravilhosas Tapetes industrializados E agora também trabalha Com uma linha de tapetes persas E assim, ó Pelo que nós vimos e pesquisamos no mercado É o melhor preço por metro quadrado da cidade Em tapetes persas E aqui você escolhe o tamanho que você quer A padronagem que você quer Pelo menor custo Bom, passando pra cá Nós podemos ver também Que a Casa Máxima Além dessas cerâmicas maravilhosas Trabalha com panforração de pantalhas E luminárias Tá? Aqui, ó Como vocês podem ver Tem mais uma bandeira de tecidos Bárbara Aqui Todas as capas de almontada Que agora estão com 50% de desconto Então dá pra deixar a casa com uma cara nova E eu quero chamar vocês aqui, ó Nesse canto aqui nós temos toda a parte voltada pra cortinas E aqui nas cortinas, ó, gente Olhem a variedade de tecido De varões E de acessórios pra nossas cortinas E a Casa Máxima também Ela confecciona todas as nossas cortinas Então, assim, ó É com um prazer tão grande Mas tão grande Que eu recebo a Casa Máxima de volta Aqui no programa Que vocês não têm noção Porque é uma loja que eu acredito muito Que eu sei que faz um trabalho extremamente sério Um atendimento maravilhoso Ah, além disso, ó A Casa Máxima também tem papel de parede Vocês veem Papel de parede também Como a gente diz A Casa Máxima veste a nossa casa por inteiro Desde o tapete Papel de parede Cortina Tecido Tudo que a gente precisa pra vestir a casa Deixar ela mais aconchegante E muito mais bonita A gente encontra aqui na Casa Máxima A Casa Máxima que fica na Benjamim Constant Também na Venceslau Escobar E que vai estar toda semana Participando aqui do programa E mostrando as novidades Então vamos dar uma voltinha por aqui? E que vai estar toda semana E que vai estar toda semana E aí 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 E aí